Mas agora galera eu vou mostrar pra vocês finalmente o boss mais difícil do jogo, provavelmente o mais difícil né galera Que se eu dropar 10 ossos dentro do Minecraft e 2 diamantes dentro do jogo Só se liga no boss que vai spawnar pra gente dentro do Minecraft, tá preparado a ver ele? Espero que sim hein meu Jorge, bora pro vídeo agora, não pula o vídeo, deixa o like, bora que bora E aí gente, tudo tranquilo, tudo bom? Hoje estamos aqui no vídeo, cara eu vou perguntar pra ti Eu vou perguntar pra ti, você tá cansado? Tudo bom? Minha querida, tá tudo na tranquilidade aí contigo? Tá na tranquilidade aí? Tá na tranquilidade aí? Então dá licença pra mim Enfim galera, hoje estamos aqui num vídeo muito especial que eu vou mostrar pra vocês mais dois boss dentro do Minecraft Só que dessa vez, dois boss que vocês vão poder lutar com eles na tranquilidade Quer dizer, não é bem na tranquilidade, até porque são boss, são chefões dentro do jogo, né velho E como todo mundo sabe, chefões dentro do jogo são aqueles caras, são os chefes São os caras que vai falar assim, ó mano, dá licença daqui por favor, esse mundo aqui é meu Vai ser praticamente isso, tá galera? Mas antes de começar o vídeo galera, se vocês puderem deixar o que? Aquele like mano, eu vou ficar muito feliz Também se inscreve aqui, são três vídeos todos os dias, 14, 15, 16, 15, 18, 15 E também tem o meu segundo canal chamado Stux Jogando, tá aí na descrição do vídeo Que é o meu canal de PKXD meu brother Que eu tenho certeza que tu vai gostar de PKXD E caso você queira ver lives minhas de segunda a sexta, a partir das 17 horas Eu tenho meu canal de lives chamado Stux TV Tá aqui na descrição do vídeo Que é um canal que eu gosto muito de gravar E eu acho insano fazer as lives Grava não, né, fazer as lives lá Tem live de PKXD, de Minecraft, de Roblox, de Kogama Mano, vai lá se inscrever A gente já chegou a 10 mil inscritos A meta é 20 mil inscritos E depois aí a meta, a gente dobra a meta E aí depois triplica a meta E aí depois quintuplica a meta E aí vai fazendo a meta, tá ligado meu brother? Ali ó, na meta sua Tá ligado meu brother? Agora levanta o sovaca aí pra mim Quê? É, levanta assim ó Faz assim pra tia Pra tia não Porque eu me chamei de tia Só levanta o sovaca Só levanta o braço assim pra mim Tá levantado? Tava fedendo, mano Pai, eu tava sentindo a caatinga daqui, velho Eu falei, mano, esse cara tá precisando de um Ó, cheirinho bom, velho Agora eu tomo uma aguinha Não, não é Coca-Cola não, velho É água, velho Já falei pra tu se hidratar, para de tomar água Mentira, toma Toma Para de tomar água, não Se tu Fala direito as coisas, meu brother Por favor, eu tento fazer as piadas Não consigo, velho Eu me atrapalho dentro das minhas Piadas, velho Mas é isso É piadinha, alegre Bora, alegre Bom, é hardcore, alegre Não, não é hardcore É criativo Entendeu a piada? De Minecraft com zóio Não, eu sou um visionário, velho Não, eu sou um visionário Nas piadas ninguém ganha de mim, mano Até porque pra ganhar tem que ser bom, né Stux Mas estamos juntos Vamos, seguintinho, galera Vamos lá para o vídeo Que aqui vai adicionar Dois mobis diferentes Alegre Pera aí, para de falar Alegre Vamos pegar aqui uma espada de diamante Vamos pegar tudo Diamante Nossa, mano Tá difícil Tá difícil Tá, não Eu admito Tá meio difícil Tá meio complicado, tá Tá meio complicado Pro Stux fazer as piadas direito Tá, gente Mas enfim Vamos ali pegar todas as paradas Dentro do Minecraft Que a gente vai necessitar Tá, velho Vamos pegar isso daqui Porque um deles vai ser meio tenso Tá Vou dar um barra Quem me rola Vamos dar um barra Spawn point Barra spawn point Spawn point aqui Tá ligado, meu brother E vamos ter dois novos tipos de boss Um esqueleto E outro zumbi Dentro do Minecraft Aí eu não sei se o zumbi Vai precisar estar de noite Mas eu espero que não Nenhum esqueleto Precisa estar de noite Porque eu não gosto de colocar de noite Tá Mas é uma datapack Que vai estar aí na descrição do vídeo Que se chama Barbosh 0.2 0.2 Aí tem um esqueleto E tem um zumbi ali pra fazer Tá Eles são os mobs Que a gente está de fazer No Game Mode Zero A gente só vai precisar de Três diamantes É, né Deixa eu ver Três diamantes Vamos precisar De dez ossos Dez ossos Tá ligado, meu irmão Vamos precisar também De derrota em flecha Ou seja Comida de zumbi Comida de zumbi não, né Carne de zumbi Porque se a gente Parar pra pensar A carne de zumbi Nada mais é do que Carne de humano Uau Não Vou deixar aqui Esse uau Aqui pra vocês Porque Pesou na mente Agora, né Um negocinho Se a gente parar pra pensar As coisas do Minecraft É meio triste Eu já tinha pegado Ah, mas vou ficar com ele Mas vamos lá Para o Júlio Agora sem mais velojas Eu vou pegar aqui Uma maçã dourada Que eu prefiro Uma maçã dourada Tá ligado, meu irmão Vamos dar um bagueiro Vamos comer uma Karate Não deu de comer Uma Karate E vamos colocar aqui No Harding Área lag Vamos colocar Harding Área lag E vamos jogar O que As dez Hotting Flash Do Minecraft Aqui no chão A gente só vai precisar Tro... Esse aqui Tinha sumido Aí a gente só vai precisar Tropar um diamante Uau, velho Temos o zumbi Pós-Spawn Velho E agora A gente vai lutar Contra ele Aqui, velho E aí, mano Não Uau, 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 uau O maluco corre, hein, velho Ai O maluco corre, hein Não, não, não É o Zimbolt, né, mano É o Zimbolt, né, meu Oh, chileis Chuanavaris Uh, uau 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 Tapa Não, não Dropei minha espada Peraí Oh, meu brother Meu brother Oh, ensala Enxala Ah Tá bom Talvez ele seja um pouquinho Mais difícil do que eu imaginei Tá Cadê ele Cadê Opa Opa, meu querido Opa, meu siriguejo Opa, meu sir... Era 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 É Esse boss Esse boss Esse boss é Esse boss é isso? Esse boss Foi Não, foi o Não, foi o Foi o Foi Foi incrível Essa batalha aqui Não, essa batalha aqui foi a batalha mais incrível que eu já tive na minha vida Eu simplesmente Fiquei imaginando como seria uma batalha se fosse Nossa Eu tô Eu tô desacreditado nessa batalha Vamos batalhar de novo com ele que agora eu fiquei meio assustado, mano Agora eu fiquei meio assustado E essa batalha é Eu pensei que Tá Eu pensei que Não Incrível Incrível Não Incrível Incrível Mas agora galera eu vou mostrar pra vocês finalmente O boss mais difícil do jogo Provavelmente o mais difícil, né galera Que se eu dropar 10 ossos dentro do Minecraft E 2 diamantes dentro do jogo Só se liga no boss que vai spawnar pra gente Dentro do Minecraft Tô preparado a ver ele, espero que sim, hein meu Jorge Bora pro vídeo agora Não pro vídeo Deixa o like Bora que bora Seguinte galera Vamos lá Vamos dropar aqui E veio o Zé Bonitinho Zé Bonitinho Tá aqui preparado Eu espero que ele seja mais forte do que o outro, hein Não, eu espero Nossa Mas eu espero que ele seja Tá aqui, hein mano Opa, meu Frederico, tudo bom? Deixa eu ver o teu Não, mas eu poderia fazer uma data pack muito mais difícil do que essa Não, eu poderia fazer uma data pack muito mais difícil do que essa aqui Não, uma coisa que vocês podem ter certeza é que eu poderia fazer uma data pack muito mais difícil do que isso aqui Não, vem cá o meu Vingarte Leviosa Nossa Nossa Não, mas aí eu tô Eu tô Eu tô Não, eu tô Eu tô desac... Não, esse daqui é um boss muito... Muito forte Tá, peraí que ele tá demorando mesmo pra morrer Peraí Peraí que ele... Tá, ele realmente... Tá, ok Aham, aham, aham Eu vou morrer Eu vou morrer Eu tô falando que ele é difícil Eu tô falando que ele é fácil e eu vou acabar morrendo, né Bem tarde, se você quiser Vem aqui, meu brother Ô, meu Frederico Ô, pega... Ah, defendi Ah, defendi denovo Ip Eu deveria ser chamado de boss do Minecraft, né Porque isso daqui não foi Tá, isso... Special boots Mending Protection Eu quero agora Agora eu quero Pelo menos dropa alguns itens e ligar Mas que incrível, hein Eu jurava que seria a data pack Que a gente ia... Ia lutar contra uns caras muito loucos e tudo mais Que a gente ia ver o Minecraft pegando fogo Tá bom Ah, tá bom Mas bem, galera Eu vou deixar o vídeo por aqui Muito obrigado por ter que gostar agora Tamo junto Valeu E tchau tchau